Fala pessoal bem vindos a mais um vídeo do canal no mês de agosto a queda do morcego vai completar 27 anos desde sua primeira publicação essa saga é considerada por muitos a maior saga de batman nos quadrinhos no vídeo de hoje eu vou trazer 10 motivos para você ler essa saga que é considerada a maior saga de batman de todos os tempos antes de tudo já vai deixando like se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações agora sem mais delongas bora para o vídeo No Brasil tudo começou em agosto de 1994 com o lançamento da revista Liga da Justiça e Batman número 1 Bruce Wayne sentia intensos sinais de fadiga muscular e mental com o efetivo policial reduzido e a criminalidade em alta as ruas de Gotham tornaram-se um matadouro Ainda assim o homem morcego dava tudo de si e dessa forma as forças da justiça estavam conseguindo mais ou menos equilibrar as coisas Porém com o surgimento de um novo vilão a cada edição que passava os sintomas se agravavam era visível que o cavaleiro das ternas estava à beira de um colapso Tim Drake era o Robin dessa época ele era um jovem garoto que acompanhou as aventuras de Batman e Robin desde o assassinato dos Grayson voadores crime do qual ele foi testemunha ocular Tim deduziu as identidades de Bruce e Dick através de suas habilidades instintivas de detetive e passou a acompanhar suas carreiras com uma proximidade ainda maior No começo Batman delegava poucas responsabilidades para esse Robin porque ele ainda se sentia muito culpado pela morte de Jason Todd segundo Robin No entanto no decorrer da saga devido ao seu estado Bruce não viu outra alternativa a não ser delegar responsabilidades ao jovem Robin E uma delas foi ser responsável pelo treinamento de Azrael o anjo vengador da ordem de São Dumas Na visão de Bruce Jean Paul Valley era um jovem com grande potencial mas se não fosse devidamente treinado ele poderia ficar perigoso O amadurecimento de Tim durante a saga fez dele um dos personagens mais importantes de todo o arco E esse foi um dos motivos pelo qual eu mais gostei de acompanhar essa saga Outro ponto interessante foi poder ver um Batman fora de controle Para a surpresa de todos Jean Paul Valley recebeu o traje de Batman mais cedo do que esperado Depois que Bane quebrou a coluna de Bruce Durante todo seu período como Batman Jean Paul desenvolveu métodos de combate ao crime que certamente não seriam aprovados por Bruce Acompanhar o desenvolvimento desse Batman na história é certamente um dos principais motivos para você acompanhar essa saga Outro motivo é o visual high tech do novo Batman Durante sua primeira luta contra Bane Jean Paul quase perdeu a vida Então ele percebeu que precisava de um novo traje Um novo traje que fosse tanto uniforme quanto arma A vingança do novo Batman é sem dúvida uma das edições mais interessantes dessa saga Nessa edição o novo Batman vence Bane assim vingando Bruce Wayne que havia sido derrotado pelo vilão No Brasil essa derrota do homem morcego aconteceu na revista Batman de 1995 Depois de estudar e enfraquecer Batman durante muito tempo Bane viu que era o momento certo de atacar e derrotar o homem morcego Quebrando a sua coluna ao meio Essa derrota também pode ser vista nas telonas No Brasil a origem de Bane foi contada em Super Powers 32 de 1992 Essa edição conta a origem do vilão desde o seu nascimento até o seu primeiro encontro com o Batman Essa é uma edição muito marcante e que vale a pena conferir Outro fato marcante dessa saga é quando o novo Batman viola a doutrina de Bruce Wayne E deixa o criminoso morrer Esse acontecimento mudaria a vida do novo homem morcego para sempre A consequência desse fato é a volta de Bruce Wayne que ficou sabendo por Tim Drake Tudo que havia acontecido nos últimos meses que ele esteve fora Bruce exigiu de volta o manto do morcego Porém Azrael, Jean Paul ou o novo Batman não estava nada disposto a entregá-lo Totalmente fora de forma Bruce sabia que não poderia lutar pelo manto naquele momento E partiu para um treinamento com Lady Shiva Terminado o treinamento o original estava de volta Estava pronto para lutar pelo seu manto e por a sua cidade O confronto entre o Batman e o novo Batman foi sem dúvida um dos momentos mais importantes E marcou a infância de muita gente na década de 90 E esse foi o capítulo final da maior saga do homem morcego nos quadrinhos Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Deixando bem claro que eu listei apenas alguns pontos que eu acho muito importantes na saga queda do morcego Se você acha que eu deixei algum ponto que você considera mais importante de fora Deixe nos comentários Fiquem com Deus Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo